Ai, nossa, como eu estou desastrado. Nossa, a gente está no ano de começar o vídeo. E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Roblox junto com a minha amiga Júlia. Tudo bom. Julinha, hoje a gente está aqui no Pig, porque a gente vai testar esse novo mapa que lançou aqui, que eu nunca joguei na minha vida. Então, pessoal, só ajuda para a gente tentar ganhar aqui, tá bom? Ah, vai ser top. A gente vai conseguir. E olha, se você já gosta de Pig, já deixa muito like aqui embaixo, porque amarelão, que amarelão, já deixa o like com o dedão e quem não faz parte da família mais bonita, incrível. E amarela da internet, se inscreve agora no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Agora, então, bora lá. Nossa, arrasou, a gente tem que dar o jeito de fugir da Pig, hein? Ah, eu estou preparado aqui para a gente já começar a correr bastante e gastar todas essas chaves que tem que fazer. Tem que ir encontrando as chaves. Vai ver o que você encontra por aí. Eu achei legal que agora tem um monte de mapa novo, né? É, pois é, tem muita coisa nova. Tinha tempo que eu não jogava. Bora, vamos procurando aqui, ó. Vê se você encontra alguma chave por aí. Tá, eu estou procurando aqui, tem um menino andando aqui comigo. A gente está em qual modo? A Pig acordou, hein? A Pig acordou. Ih, tá... Ih, Júlia! Oi? Eu achei uma chave roxa. Se você vier por aí, algum lugar roxo, você me fala. Roxa, eu te aviso, beleza. Ah, eu encontrei a pilha. Ah, tem a vermelha aqui também, quer vir aqui pegar? Vou. Calma aí, onde você está? Aqui, ó. Vem cá. Cuidado que a Pig já acordou, hein? Tá, eu estou... Cadê você? Calma aí que eu estou dentro de um negócio aqui e eu estou com medo que a Pig está perto. Calma. Ai, que susto. Ai, pulei a armadilha dela, que ela está jogando... Cuidado que ela está jogando armadilha nas portas. Tá, eu estou aqui num lugarzinho... Só aqui, eu te vi. Estou atrás de você. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Corre aqui comigo. Entra aqui. Deixa eu levar a pilha para o policial. Aqui, ó. Tem a chave vermelha aqui. Aqui, ó. Tem uma laranja. Cata a chave vermelha aqui, ó. Eu peguei uma laranja. Então tá. Eu acho que a laranja devem ter usado, não? Ah, lavanderia depois eu vejo. Tá, então deixa eu pegar a vermelha. Tá, eu estou com a roxa. Sei, vamos ver. Vamos ver o que a gente encontra por aqui. Bora andar junto com esse mapa que eu não conheço, não. Verde e qual que é a cor da sua chave roxa? É roxa. É um cofre que é roxo. Nossa, vamos lá. Deve ter alguma coisa importante lá, então. Aqui, vermelha. Ah, vou pegar lá. Ai, vamos lá. E olha onde a Pig colocou a armadilha. Bem na porta. Pera, tinha uma ideia, então. Eu vou pisar na armadilha pra já ir adiantando. O que você acha? Tá, boa. Vai. Vai, já pisei aqui. Melhor. Corre aí, Julinha. Corre aí. Cuidado, cuidado que eu acho que ela está por perto. Estou voltando. Estou indo aí. Estou escondido atrás do Fusquinha Rosa. Vim, 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 vim. Cuidado que ela está aí por perto. Ah, não. Não está, não. Vim, vim, abre, 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 abre. Que medo. Beleza. Ah, isso aqui a gente precisa do rodo. Pode pisar ali não, né? Não. Tá. Não passa. Precisa do rodo. Beleza. Ai, que susto. A gente precisa achar o roxo agora. É, então. É um cofre. É um negócio assim que tem que abrir. Deixa eu pegar a chave laranja aqui que estava aqui. A vermelha eu já usei. Tá, toque contigo. Se eu não me engano, é um cofre. A gente precisa de outras chaves. Vamos ver. Se você achar azul também, tu me fala. Tá. Vamos ver o que a gente encontra por aqui. Ah, ó. A pilha. Dá pra dar a pilha pro policial. É pilha que ele quer? É, uma pilhazinha. Pra ele ajudar a gente a pegar a pig. Júlia. A pig tá ali fora. Cuidado. Ah, não. Foi um carro que passou. Achei que era a pig. Que susto. A laranja. A laranja aqui. Boa. Boa. Abre. Abre. Aqui o roxo, roxo, roxo. Tesoura, tesoura. Peguei a tesoura. Peguei a chave branca. Pegou? Bora. Peguei. A tesoura é um lugar que tem que abrir lá também. Tem que cortar o negócio. Vamos correr. Cadê essa pig? A pig é meio burrinha, né? É, então. Aqui, ó. Tesoura. Abre. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui é grandão. Vamos ver lá pra cima. Ah, achei uma chave ciano. Ah, é lá fora essa daí. Bora. Pera aí, tem uma porta aqui. Não abre, não? Não, não abre. Tá. Bora, deixa eu pegar a chave ciano e colocar na porta aqui. Achei. A gente tá brabo nesse daqui, hein? Vamos ver. A chave verde. Tem a chave verde aí, ó. Boa. E deixa eu ver. Tu tá com a branca, né? É, tô com a branquinha. Aqui é a pilha aqui, ó. Pode dar pro policial também. Ah, não, mas a gente já tá com a chave na mão, acho que não compensa. Tá. Beleza. Ali, verde. Verde aqui. Vem cá. Tamo junto. Caraca, tamo bem, Razor. Tamo bem. Aqui. Outra duracelha. Aqui é o rodo, rodo. O espanador, vou pegar. Tá amarela ali. Você viu alguma chave amarela? É, não. Só a gente trabalha nessa bagaça. É, ninguém tá ajudando. Ah, peguei. Tu viu? Cuidado, Vi. Cuidado, cuidado. Não é aqui, é ali, ali. O espanador é aqui. Então vamos, vai na frente, tô com medo. Pronto. Olha lá, passei. Isso, bola. Ó, isso aqui é um papel. Can you come play, blá blá blá. Tá, oito. Oito é o último número da senha, hein? Tá. Tá falando aqui. Oito é o último número da senha. E a chave branca que eu achei, onde que eu coloco ela? Não sei, hein? Vamos procurando. Será que é a chave mestra pra abrir aquelas portas que tem no final? Hã? Geralmente a branca é sempre aquela chave mestra, não é? Que abre a porta do final. A seis. Calma aí que eu tô descobrindo a senha. É seis o primeiro número e oito o do último. A gente tem que só... Ah, eu acho que é só ir passando. Bora, vai. Seis e oito. Eu já descobri a senha. Agora, o que a gente tem que fazer... Essa daqui a gente já pegou, né? Já. Então a gente tem que ir lá no lugar que tá a senha. Eu nem lembro onde que é. Acho que é aqui mesmo. Isso, aqui mesmo. Aqui mesmo. Tá. Ó, vamos abrir aqui. Aqui, ó. É seis. Isso. E o final era oito. Oito. E o final oito. Agora aqui a gente pode ir passando todos, entendeu? Pra ver qual que abre. Seis e oito. Ó, vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, sete, oito, nove, zero. Caraca, será que não era oito e seis? Vê. Ai, que medo. Caraca. Ó, você é inteligente, né? Mas você pensou rápido até. Ih, não abriu nada. Abriu? Tem que ficar... Não, acho que tem que ficar tentando. Fica tentando abrir a porta. Tá. Tô tentando. Vai tentando. Ó, se você ver a Pix, você avisa que eu tô olhando, não. Eu também não. Ai, que medo. Tá, não sei. E se o seis ou oito for no meio? Não, não é. Ele já aparece na posição certa. Então tá. Bom, vamos ver o que a gente encontra por aqui, cara. Ah, que precisa de uma chave vermelha. Ah, se eu não me engano, nesse quartinho tinha alguma coisa. Aqui, chave amarela. Vem cá, boa. Ei, calma aí. Olha aqui, esse quartinho tem o quê? Ah, e uma armadilha que eu caí. O cara colocou duas armadilhas aqui porque aqui deve ter uma coisa muito importante, né? Ou não? Não. Não, não sei. Bom, eu já tô passando nas armadilhas pra gente ficar livre depois. Tá, amarela. Vê se a gente encontra amarela. Ah, amarela era um cofrezinho. É, era um cofre. Agora, onde fica, eu não lembro. Ele tava dentro de uma... Eu acho que era aqui. Não. Não, não é. Lavanderia, eu acho. Será? Vamos lá, vamos lá. Ali, ó. Aqui, boa. Cadê a galera, hein? Deve estar tudo correndo da pique. Aqui, ó. Aqui, essa chave é lá dentro. Lá perto daquela porta que tem a senha. Lá perto. Agora, calma aí. Vai olhando pelos países pra ver se você encontra a senha. Porque a gente deu uma perdida aqui no negócio. Tá, eu tô... Ó, tá vendo? Seis é o primeiro. Mas como que você sabe que seis é o primeiro? Onde você viu? Tá escrito aqui, ó. Ah, aqui mostra. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, lá tá certo. Seis, oito. O último. Oito. Do meio, eu não achei, não. Vamos lá naquela portinha, rapidão, Júlia. A gente só tem três minutos. É, vamos abrir, vamos abrir, vamos aproveitar. Eu acho que lá pode ter a chave também branca. Então, onde que é? Tô perdido também. Ah, é aqui. Não, não é aqui. É aqui. É aqui. Boa. Isso, é aqui. Vamos lá. Cadê? Aqui, ó. No elevador. Boa, abri. Vai, 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 vai. Ué? Sete. Seis, sete, oito. Sete. Seis, sete, oito. Legal. Tá. Um sete aí. Sete. Ah, isso que deu... Ah, meu Deus. Boa. Nossa, o que que é aquilo? Que susto. Caraca, que susto. A tesoura e a chave branca. Ah, eu tô com a chave branca. Ah, eu sei. Então, eu tenho que pegar a tesoura, mas eu não lembro onde eu botei. Julia, pelo amor de Deus, lembra esse trem aí agora. Ah, nossa, que susto. Deixe, cara que eu vi. Ai, que susto. Não, você mora, não, você mora. Tá doido. Ai, corre daí, Julia. Me ajuda a achar a tesoura. Ela tá atrás. Não, Julia, você morreu, não. Eu me aguja do negócio. Ela vai querer me pegar agora, não, não. Ela me pegou. Eu vou levar você assistir. Julia, tenta me ajudar com a tesoura. A Pig chega perto do razão, o razão... Agora você vai ter que pegar duas coisas. Você vai ter que pegar a tesoura e depois pegar... Não, não. Já era, um minuto e cinquenta. Ah, para, eu tô ficando com... Para, ô. Vai, vamos, vamos, vai. Eu tô com medo, calma aí, calma aí. Vê lá em cima, vê se não tá lá em cima. É, tô procurando. Caraca, tá muito longe. Vai, pega, pega aí, ó. Você tem a tesoura. Aonde? Tá aqui? Ah, tá aqui. Isso, a tesoura. Tá, e agora? Não dá pra levar as duas coisas. Você vai ter que decorar o lugar. Ferrou. Eu sou péssimo de decorar. Deixa eu deixar uma trap aqui. Eita, ela tá ali, ela tá ali. Acho que ela me viu. Ela me viu? Ai, não é por aí não, Razor. Eu vou tentar driblar ela. Não é, é, mas não é aí não. Onde que é? O que eu faço? O que eu faço? Ai, calma. Nossa, que susto, velho. Nossa, meu Deus do céu. Eu não tenho mais coração. Doeu. Droga, galera. Foi por muito pouco. Mas valeu, valeu. Valeu. Mas então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Um beijão. Espero que vocês veem até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau. Gente, agora que o vídeo acabou, eu queria falar pra vocês assim que um desses outros dois também tá aparecendo agora aqui na tela. Esses vídeos estão muito legais. E se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Valeu.